Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E ele, nessa hora, a multidão o apertava e ele então percebe que vem uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue e toca a sua veste. Toca a sua veste. E ele para para conversar com a mulher. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nesta passagem foi a falta de pressa do senhor, a falta de urgência. Porque imagina você chama uma ambulância, porque aqui o Jairo estava chamando uma ambulância, a filha dele estava moribunda. Precisava chegar lá aquele que curava as pessoas, era urgente que ele chegasse lá, no lugar onde estava a filha dele. Agora sim, imagina, você chama ambulância e o motorista para na esquina para bater o papo com os amigos e começa a enrolar. E você fica desesperado, mas como que podia o senhor não ter essa noção de urgência? Claro que não, porque ele que rege todo o universo. Então, para ele não tem pressa. Ele sabe a hora certa em que ele vai agir. E aqui, a mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua veste. Porque ele dizia, se tão somente, se tão somente tocar nas suas vestes, salarei. Isso é fé. Isso é fé. Não precisa mais nada. Só preciso tocar nas vestes dele para ser curada. Isso é fé. Ela não precisava de outra coisa. A fé não questiona. A fé descansa. A fé crê. E aqui, nós vemos, o Senhor não tem, não tem, vamos dizer assim, não atrapalha a ele o fato de ele parar para ver o caso dessa mulher. E essa mulher, logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude ou o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Ele sabia quem tocou. Ele sabia. A pergunta é retórica. Ele sabia. Ele queria apenas que se manifestasse aquela que tinha tido tamanha fé ao ponto de tocar nas suas vestes, sabendo que podia ser curada. Esse é o recurso que todo ser humano tem. Tocar nas vestes de Jesus. Não era nem tocar em Jesus, era tocar nas vestes dele. crendo para receber a cura. E aqui ela, ele olhava em redor para ver a que isto fizera, para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Quanto tempo ele ficou parado ali, não sei, mas eu sei que daí chega a notícia de que a menina estava morta. E alguém que não conhecesse com quem estava lidando, podia falar assim, mas viu, está vendo? Ele ficou demorando aí, ficou enrolando. Foi isso que deu, morreu a menina. Salvou uma velha e morreu a criança. Mas não, ele não ia, de maneira alguma, deixar de atender aquele pedido de Jairo. Uma coisa a gente pode ter certeza. Este Senhor, ele é benigno. Ele é benigno. Lá em, lá em, é uma passagem que fala assim, se é que já provasse que o Senhor é benigno. Você que está escutando agora, você já provou que o Senhor é benigno? Eu sei que as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente gostaria, né? A gente sempre tem dificuldades, tem tristezas. Essa semana, uma irmã falou que o filho dela, de 18 anos, morreu num acidente na estrada. E nessa hora, é difícil falar assim, ó, o Senhor é benigno. É difícil, né, falar. Mas, quando a gente sabe que está nas mãos daquele que conhece o fim, a partir do começo, nós podemos dizer, o Senhor é benigno. Independente do que vai acontecer, independente do resultado, se é positivo ou negativo, ele é benigno. Quando ele estava aqui na terra, ele estava demonstrando o seu poder como rei de Israel. Ele tinha vindo para reinar sobre Israel. Os milagres, eles eram as evidências, as credenciais de quem ele era. Porque ele era o Messias, e o Messias tinha que se apresentar com milagres. E ele ia fazer os milagres. Agora, não é no milagre que nós tocamos, é em Jesus. Não é em testemunhos de pessoas que foram curadas aqui nas igrejas, ou coisa assim. Não. Porque, ainda que não cure, ainda que não aconteça nada, ainda que não resolva nossos problemas, ele continua sendo o mesmo. Uma vez, eu li de um homem que chegou para um cristão, falou assim, um homem que tinha perdido o filho, né? Falou assim, onde estava o seu Deus quando o meu filho estava morrendo de uma enfermidade? Aí esse cristão respondeu, ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava morrendo, carregado com os nossos pecados. Deus viu o seu próprio filho morrer na cruz, para nos salvar. Fazia parte do plano de Deus que ele levasse sobre si os nossos pecados, as nossas culpas. E Deus o entregou ali, num lugar de maldição, porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que foi pregado no madeiro. Ali ele ficou maldito. Às vezes a gente pensa, né, que é no Senhor sempre como imutável, bom e perfeito em todas as instâncias, mas nós nos esquecemos que um dia ele esteve debaixo de uma montanha de pecados. E ele esteve em trevas. Ali ele não podia ter comunhão com Deus. Deus apagou a luz do universo naquele momento. Três horas de trevas ele resistiu, ou melhor, ele sofreu, para pagar uma eternidade de pecados. Ali foi o peso que ele tomou sobre si. Essa mulher ia aprender uma lição aqui, de ter crido, de ter confiado no Senhor Jesus. Quantas vezes nós tocamos nas vestes dele, quando temos algum problema, alguma dificuldade, quantas vezes nós vamos a ele para buscar a solução dos nossos problemas. Não para buscar benesses na vida, né, aqui na Terra, mas para buscar a solução de um problema maior para nós, que é a salvação eterna. Repare que essa mulher, ela faz isso pelas costas do Senhor Jesus. Mas ela vai ter que confessar publicamente o que ela fez. Isso o Senhor quer de cada um de nós. Então aqui nós vemos, voltando a nossa mulher aqui no nosso capítulo de Marcos, capítulo 5, nós vamos conhecê-la, não deve demorar muito, e ele vai então se despedir dessa mulher, e vai agora atender Jairo, né, a sua filha. Porque já chegaram até alguns para dizer que a filha já tinha morrido. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo. Tchau, tchau. E aí Amém.